Olá, a simplificação no processo de abertura e licenciamento de empresas, um curta que mostra a luta pela moradia e um alerta para quem quer encarar o crédito consignado. Estes são os destaques do programa de hoje, que começa agora. O SEBRAE, a Receita Federal e diversos órgãos envolvidos no processo de licenciamento de empresas pretendem debater a simplificação, a desburocratização destes processos. E para promover esse debate, eles realizam nesta semana um seminário, o Seminário Brasil Mais Simples. E é um assunto que vamos tratar a partir de agora, aqui no começo do programa. Estão conosco a Maria Angélica Flores Porte, que é chefe da Divisão de Interação com o Cidadão da Receita Federal, e a Janaína Zago Medeiros, que é gestora desse projeto Rede Sim SEBRAE. Sejam bem-vindas ao Cidadania. Obrigada. Falar de um assunto que eu acho que atormenta muita gente, né, que preocupa muita gente, sejam pequenos empresários que querem abrir empresas ou pessoas, ou até as prefeituras, pelo que eu fiquei sabendo que o SEBRAE vai também estar promovendo isso. Quais são os maiores problemas na hora, os maiores impedimentos na abertura de uma empresa? Bom, hoje são diversos órgãos envolvidos nesse processo. A gente envolve aí os três níveis de governo, né, então tem município, tem Estado e tem a Receita Federal. E hoje os cadastros não são integrados de todos esses órgãos e nem o processo é integrado. Então, o empresário, ele precisa percorrer todos os órgãos para iniciar... Um a um. Um a um. A cada vez, não todos com o comitê. Isso, não todos. As informações não são centralizadas. Então, antes de abrir a empresa dele, se ele quer saber o que ele precisa para registrar, ele tem que ou entrar em contato com todos ou visitar órgão por órgão, né. Por conta disso, também, a exigência de documentos, ela é duplicada. Então, para registrar na junta comercial, ele leva o contrato, ele leva a solicitação do CNPJ, RG, CPF. Quando vai no município, ele leva tudo de novo, né, e nos outros órgãos de licenciamento a mesma coisa. Então, nós temos uma... Por isso que se fala que no Brasil, você demora tanto para abrir uma empresa. Isso, nós temos pesquisas que demonstram que hoje no país a gente leva em torno de 87 dias para registrar e licenciar uma empresa. E tem uma outra pesquisa da Endeavor que coloca Porto Alegre como uma das principais, das primeiras capitais no nível de dificuldade para formalizar. São mais de 200 dias aqui na capital. Nossa! E como é que a Receita Federal está entrando nisso, Mariana? A Receita Federal tem trabalhado junto com a junta comercial, justamente para evitar essa nossa participação, digamos, no registro da empresa, que quem faz é a junta comercial. Então, registra a empresa e depois tinha que entrar com o pedido de CNPJ separadamente, né? Então, a ideia é justamente agora ser tudo num mesmo momento. E a RedeSim, a ideia vai ser justamente não precisar mais ter esse percorrer vários escaninhos, né? Para até conseguir abrir uma empresa e sim ter um portal, um local só onde o empreendedor consiga saber já das suas necessidades anteriormente, né? E aí, com isso, a junta comercial agora, desde dezembro de 2013, já exige o pedido de CNPJ junto com o registro. Então, no momento que já registra, já tem o CNPJ. Quando vai na junta comercial, já entra o pedido já junto com a Receita. Isso, já tem o CNPJ. Tanto na inscrição, quanto na alteração, quanto na baixa de uma empresa. A Receita foi o primeiro órgão integrado à junta comercial nesse processo, né? A gente tem todos os outros e todos os municípios. Hoje, aqui no Estado, nós temos três municípios integrados. Mas a ideia é que até o final do ano, esteio, garibaldi e lojeado. Agora, em agosto, a gente deve integrar mais alguns e até o final do ano, a meta é de ter 22 municípios integrados. Mas nós estamos trabalhando com 54 municípios. Porque a ideia não é somente integrar eles no processo. A gente tem que fazer todo um trabalho de desburocratização dos processos deles, né? Então, é analisar as etapas do município, verificar quais são os necessários, o que a gente consegue simplificar através da integração dos cadastros, né? O que é a Rede Sim? Como é que ela atua? A Rede Sim é uma lei federal. Ela foi instituída através de uma lei federal de 2007. E ela tem o objetivo de simplificar e desburocratizar o processo através da integração de todos os órgãos envolvidos. Então, pega a Receita Federal, a junta, meio ambiente, vigilância sanitária, corpo de bombeiros e as prefeituras. E agora, como é que a Receita Federal e o SEBRAE estão organizando esse seminário que começa agora, nesta terça-feira, aqui em Porto Alegre, e vai reunir gente de todo o país. Quer dizer, não sei se todo o país, mas de todos os órgãos, né? É, o seminário está sendo organizado pelo SEBRAE, né? É uma realização do SEBRAE com o apoio da Receita Federal. Então, e onde estão sendo convidados, né? As várias prefeituras, os órgãos todos. Representantes dos três níveis. Para debater o que já existe em outras unidades da federação, né? E, inclusive, trazer as boas práticas aqui para o Estado do Rio Grande do Sul. Isso. Nós teremos no dia 4, então, o evento, ele ocorre em forma de plenária, né? Onde todos vão participar de três painéis aí, falando sobre essas boas práticas, falando sobre o papel de cada órgão aqui no Estado. Nós vamos assinar também um convênio com o governo do Estado para priorizar essa ação dentro das secretarias. E no dia 5, o trabalho vai ser só pela manhã, em forma de oficinas temáticas. Então, a gente vai dividir todo esse público do dia anterior numa oficina específica para o Corpo de Bombeiros, uma específica para vigilância, meio ambiente e para a junta comercial. Então, ali... Então, basicamente, a gente dá órgãos públicos. Isso. Todos esses órgãos são envolvidos na rede, sim. E aí, ali, a gente vai tratar de novo, trazer essa boa prática de outro Estado, que já está num nível mais avançado que o nosso. Qual ele? A gente tem o Corpo de Bombeiros e meio ambiente de São Paulo e nós temos a vigilância sanitária do Paraná. Então, a gente vai conhecer um pouquinho do que eles fizeram lá, qual foi o caminho que eles percorreram, né? Para também tentar trazer isso para o nosso Estado. Meninas, o que cada uma das esferas, o que se podia melhorar, na opinião de vocês? Assim, nos municípios, nos estados e até em nível federal, o que se podia? Eu já vi que a Receita Federal, junto com as juntas comerciais, isso já foi uma maneira de ajudar nessa simplificação. Que outras medidas, na opinião de vocês, assim, estão vindo a partir desse debate? É, uma das principais ações que a gente trabalha com os órgãos de licenciamento é a classificação de risco. Quando a gente não tem classificação de risco, toda empresa que entra para pegar, por exemplo, no licenciamento do Corpo de Bombeiros, ela tem a mesma prioridade. Independente de ser um comércio de vestuário, uma loja de bazar ou um posto de gasolina. Mesmo com a nova lei de incêndio? Isso. Então, a ideia é que agora a gente... A nova lei já fala, mas ainda não está em prática. Então, eles já estão trabalhando há bastante tempo com a gente na Rede Sim. A gente está fazendo, junto com eles, essa classificação de risco para que sejam priorizadas as empresas que apresentam um grau de risco maior. E que as empresas, então, que não têm um grau de risco alto, que elas possam começar as atividades e receber a visita para o licenciamento posterior ao início das atividades. A gente tem casos, assim, pelo SEBRAE, a gente conversa bastante com os empresários. Às vezes, o empresário, ele aluga um espaço e ele fica pagando aluguel por seis, sete meses até receber a autorização para iniciar as atividades. Ele pode quebrar a empresa antes de ter todo o processo de registro finalizado. Eu acho que isso é uma das vantagens da Rede Sim, justamente. É de conseguir verificar desde o início o que vai ser a próxima exigência. Então, para não existir essa volta até um momento anterior e não conseguir realmente levar a cabo aquela intenção de realmente empreender. Então, essa é a ideia. Então, é a linearidade do processo. Então, uma vez iniciado, ele não vai mais voltar. E, com isso, essa participação dos demais órgãos é importantíssima. Angélica, como é que funciona? O que é a divisão essa de interação com o cidadão? Quem que atende? Quer dizer, o cidadão que é atendido, óbvio, mas que problemas que são resolvidos? A divisão de interação com o cidadão na superintendência, ela gerencia todo o atendimento ao cidadão da Receita Federal. Então, ela gerencia o atendimento, ela controla e gerencia toda a parte de cadastros, a parte de educação fiscal e a parte de ouvidoria da Receita, no caso aqui do Rio Grande do Sul. Então, são uns 10 regiões fiscais que a Receita Federal trabalha, então, é dividida. E, no nosso caso, a décima região fiscal é o Rio Grande do Sul. Então, a divisão é responsável por isso. É uma demanda bem grande. Bem grande. Realmente, bem grande. Imagino que exista. Bem grande. Porque sempre se imagina assim que a Receita Federal é mais lá no final, que o cidadão vai recorrer, quando ele tem que realmente prestar as contas, e não no começo de abrir uma empresa. A ideia, pelo menos, parece essa. É, e, na verdade, aqui a divisão acaba trabalhando com isso desde o início. Acompanhando todo o processo. Exatamente, desde a questão do cadastro, a questão do atendimento também não é somente a pessoa jurídica, mas a pessoa física também, né? Então, todo esse gerenciamento é feito por nós aqui. Vocês falaram que esse evento vai reunir prefeituras, né? E são prefeituras de cidades grandes, cidades pequenas. Quem tem maior interesse ou quem pode participar está apto? Tem alguma prioridade para prefeituras maiores ou não? Não, não. O projeto da Rede Sim nós iniciamos pelas prefeituras maiores, porque concentra um maior volume de empresas. Mas o seminário, ele está aberto, ele não vai falar exclusivamente da Rede Sim, então não é só para os municípios que já estão participando do projeto. Ele vai falar de simplificação e desburocratização em geral. Então, qualquer prefeitura tem condições de pegar essas boas práticas e levar para o seu município, né? Que boas práticas que já estamos, que já absorvemos de outros estados e que estamos tocando, que vocês possam lembrar agora. Eu posso dar um exemplo do município de Garibaldi, que já está integrado, né? Então, lá nós unificamos a entrada de documentos, então o empresário, ele não tem mais a necessidade de percorrer diversos órgãos, ele entrega tudo na junta comercial e ele retira depois no local único também, ele não precisa percorrer todas as secretarias. A vistoria prévia também para empresas de baixo risco, eles fizeram essa classificação de risco, então ela também foi isenta. Então, o empresário, ele tem condições de imediatamente, após a formalização, já iniciar as suas atividades e a vistoria ele recebe posteriormente. A expectativa que vocês, especialmente o Sebrae, assim, mas falavas no começo que hoje está em torno de 180 dias, é isso? 80 dias. Nós temos uma pesquisa... Para abrir uma empresa. Isso, a nível, uma pesquisa que olha o país em 87 dias. 87 dias. E aqui em Porto Alegre, mais de 200. E qual é a perspectiva de vocês, assim, depois desses debates serem mais... A gente só consegue realmente simplificar o processo quando a gente integra o município, né? Além dos órgãos, a gente tem que integrar o município, que é parte fundamental, né? A lei fala em cinco dias. Uau! É, então é uma boa redução, né? Garibaldi, por exemplo, que está integrado, a gente está trabalhando com prazo de 15, que ainda não está atendendo ao que a gente espera, mas varia muito da estrutura do próprio município, né? Então, lá, por exemplo, eles não têm um escritório da junta comercial, os documentos ainda vêm a Porto Alegre para fazer o registro, mas a gente está trabalhando, a gente faz essa primeira integração e depois o processo, ele é de melhoria contínua, né? A gente vai acompanhando e vai ajudando o município. É, mas realmente já é uma redução de um sexto, né? Quer dizer, reduziu cinco sextos o tempo, né? De 90 dias para 15 dias já é uma redução considerável, né? Sim, sim. Bom, Angélica e Janaína, muito obrigada pela vinda de vocês hoje aqui. Espero que um dia vocês venham aqui de novo para dizer, olha, todos os municípios já estão fazendo uma integração. Em cinco dias. Isso, isso aí. É o nosso objetivo também. Está certo. Muito obrigada, então. Até uma próxima. E agora a gente faz um breve intervalo aqui no Cidadania e já voltamos. Um curta gaúcho filmado na Ocupação Saraí, no centro de Porto Alegre, vai concorrer num festival de cinema na Suíça. Vai concorrer num festival de cinema na Suíça. No início de agosto, esse curta, O Teto Sobre Nós, que conta a história dos ocupantes de um prédio abandonado no centro de Porto Alegre, a Ocupação Saraí, que recebem um aviso de que podem ser despejados a qualquer momento. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio, Bruno Carboni, que é o diretor do curta, O Teto Sobre Nós, e Siniriane Vargas da Silva, que é coordenadora estadual do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa. Obrigada. Vou falar um pouquinho, o diretor do filme, a tua... Por quê? Por que você te preocupaste em fazer um relato da situação desse prédio? Então, o projeto é bem antigo para mim, então ele não começou com a ideia da Saraí em si, mas sim falar sobre ocupações, que eu acho que é um tema que já vem crescendo muito no Brasil. E eu lembro, quando eu era mais novo, de ver muito isso também na Europa, e acompanhar uma cena punk, dessa coisa das ocupações. Então, eu tinha isso no meu imaginário e estava bolando essa história dentro... E como é que o Saraí chegou até a ti, assim, a situação? Então, quando foi contemplado para fazer o filme, assim, né, eu comecei a pesquisar em Porto Alegre, porque eu achava que, com certeza, antes de fazer o filme, eu precisava pesquisar mais sobre o assunto, e, se possível, já filmar num lugar real também. Essa era a minha vontade. E a Saraí, naquele momento, estava recebendo muita atenção, assim. Eu tinha já campanhas em cima dela, assim, eu li uma matéria no Sul 21, se não me engano, muito boa sobre ela, e resolvi visitar, primeiro, muito para isso, assim, para conhecer, para fazer uma pesquisa, ver como é que estava, como é que era. Acabei me envolvendo, assim, ajudando um pouco ali na relação dos vídeos, um pouco naquela campanha, e decidi que era ali o que eu gostaria de fazer, comuniquei a eles, e eles foram super acessíveis, assim, deixaram a gente entrar lá, filmar, e, então, foi um processo muito legal, assim, para mim. Sim, Niriane. Ou, Nir, como está muito bem conhecida, fica mais fácil até da gente falar. Conta um pouquinho, assim, vamos recuperar um pouquinho a história desse edifício, que fica na Mauá com a Calda Júnior. Exatamente. Bem na Mauá com a Calda Júnior, bem no centro de Porto Alegre, né, Nir? Exatamente. Então, esse prédio, ele foi construído, em princípio, com recursos do antigo BNH, o Banco Nacional de Habitação. Ele nunca foi utilizado para habitação, ele chegou a ser utilizado pela Caixa, onde funcionavam alguns escritórios do setor de saúde da Caixa lá. Em 2005, ele foi colocado à venda. Foi quando aconteceu a primeira ocupação. Então, agora, em 2015, a gente está completando 10 anos de luta por aquele imóvel, para que ele cumpra a sua função social, e para que ele seja destinado para o seu fim original, que é moradia, né? Então, em 2005, ele ainda era público e estava sendo privatizado. E esse, justamente, era o objetivo da ocupação, denunciar esse momento que ele estava vivendo. E naquele período, havia também a discussão que as famílias eram impedidas de acessar a política habitacional. Quantas famílias moravam naquela época? Em 2005, a ocupação durou poucos dias, porque logo veio o processo de despejo. O período anterior, a Saraí, foi a ocupação de 2006. Então, a segunda ocupação, em 2006, o prédio já havia sido vendido para uma empresa de um dono de uma rede de joalherias de Porto Alegre. Esse imóvel já havia sido revendido ao crime organizado. Esse é o prédio onde o PCC cavou aquele túnel para tentar assaltar o Barriçu e a Caixa. Faziam dois meses que eles haviam sido presos quando nós ocupamos o prédio a segunda vez. Então, nós moramos lá durante quatro meses. Chamava, na época, a ocupação 20 de novembro. No início de 2007, a gente foi despejado pela primeira vez. Na verdade, a segunda, né? A primeira foi em 2005. A segunda vez, então... Mas, dessa vez, foi uma mega-operação, né? Mais de 300 policiais, helicópteros... Mais, inclusive, que quando o PCC ocupou lá para tentar. Certamente. Quando o PCC foi preso, foi bloqueado a uma quadra, a Polícia Federal prendeu e tal. Nós acordamos seis horas da manhã com um gato em cima do prédio, com máscaras e fuzis. Subiram de rapel pelo prédio do lado. Você imagina a cena, né? A cena. Sim. Seis horas da manhã, tu acordar e olhar na janela, uma uá parada, a choque em marcha, helicóptero passando na janela. Uma coisa de cinema, né? Sim. Chaco, tu conseguisse usar algumas dessas imagens, não? Ou foi o foco que tu quisesse dar o filme? Eu não usei essas imagens, porque dentro do que a gente criou, assim, elas não se encaixavam exatamente, mas, com certeza, essa história que a Nimi contou e eu vi as imagens, acredito que ela foi essencial para o curta e, basicamente, o curta é muito baseado nessa experiência de 2006, assim, com certeza. Então, foi muito importante escutar toda essa história, assim, e a ideia era fazer o curta mais contando sobre essa situação do que ali, quando a gente acabou filmando, saiu aquele decreto da... Desapropriação. Da desapropriação que o Tarso assinou, mas que, enfim, anda enrolado na justiça, né? E, então, a gente queria muito falar sobre essa situação e que é uma espécie de uma hipocrisia social, assim, porque depois que aconteceu tudo isso, eles foram tirados lá do prédio. O que aconteceu? O prédio continua abandonado, entendeu? Ficou lá o prédio parado, especulando onde famílias moravam, tinha toda uma vida naquele prédio que seguiu abandonado e é um prédio que, basicamente, está abandonado por 15 anos, assim, né? Então, eu acho que a ideia do curta era muito falar sobre isso, assim, saber qual que é o motivo desse abandono. Vamos ver um pedacinho do curta? Vamos acompanhar? Vamos, então, acompanhar um pedacinho deste curta que vai concorrer no Festival de Cinema Fora do País e depois volta e concorre em Gramado também, né? Mas vamos acompanhar um pouquinho. E aí E aí Tchau, tchau. Tá aí então imagens de O Teto Sobre Nós, cujo diretor nós estamos conversando aqui, junto com ele, a Seniriane Vargas, que é do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. O que mudou? O que mudou no teu olhar após fazer esse filme? Eu vi que essa parte, pelo menos, é bem escura. Tu usa muito essas questões, esse lado, assim, de um filme mais no ar, mais escuro. E o que mudou no teu olhar depois de fazer esse filme? Eu acho que quando a gente faz um filme é uma experiência muito pessoal, assim, então a gente costuma colocar coisas que estão no nosso imaginário e nos agradam, assim. Então, com certeza, essa atmosfera que tem o filme é uma atmosfera que eu sempre busco nos filmes e tal, que eu faço. Mas mudou muito, assim, a reflexão sobre a causa toda, assim, sabe? Uma reflexão que parece que é um total desentendimento social, assim, que é isso que eu tentei refletir com o Curta, assim, de... Enfim, da gente... Seria buscar se entender como sociedade mesmo, né? Então, ali dentro do Curta, basicamente, a personagem não se entende com esse homem misterioso que entrou ali. Não é um documentário, ele? Não, não. Ele é um Curta de ficção e ele... E eu tentei fazer o que eu diria que é uma espécie de uma fábula, assim, mesmo, sobre moradia, assim, sabe? E, então, é isso, assim, é essa coisa de, tipo, por que que aquele prédio que está vazio, assim, por que que ele não pode ter vida dentro, assim, sabe? Por que que ele... Enquanto é isso, a gente cada vez carece mais de espaços para socializar, né? Cada vez os aluguéis estão mais caros, a gente não tem espaços para ir, assim, e aí tem lugares abandonados, tem gente precisando de moradia e é só buscar, assim, entendimento, assim, sabe? Como sociedade, né? E, Nhi, que lembranças tu tem, tu, desses meses que tu viveste lá, tu viveste com a tua família lá? Sim. Então, na verdade, a gente faz uma analogia a esse espírito, né? Do filme e tal, que essa coisa de que aquele prédio, ele tem muita vida. Por mais que ele tenha passado por todo esse processo de abandono, foram muitas famílias... Famílias com crianças, eu acho. Famílias que passaram por lá. E ele, à beira do Guaíba, assim, praticamente, tem muita luz. A ocupação Seraí, ela é a quarta ocupação. Então, já foram diversas famílias, crianças, adultos, entidades, movimentos, enfim, que passaram por lá. A gente tem até, às vezes, assim, um cuidado com as paredes, né? O receio de pintar algumas paredes, porque tem coisas escritas lá que tem mais de 10 anos, né? A gente faz referência à Ciranda, que é o espaço das crianças. Tem mãozinhas pintadas na parede, assim, que, tipo, tem mais de 10 anos. Aquelas crianças já são adultos, já têm suas próprias famílias, né? Então, tem esse espírito, essa coisa, essa coisa, né? E eu acho que essa coisa do escuro, que tu traz no filme também, isso é a realidade da ocupação, né? A gente vive numa situação precária. Quer dizer, a própria iluminação, ela é precária. E isso é retratado também dessa forma, assim, né? Mas eu acho que muito esse sentimento... O que é um despejo na vida de quem vive numa ocupação, né? Quer dizer, quem busca moradia através de uma ação como essa, de fazer uma ocupação, é porque chegou no limite de não conseguir mais pagar o aluguel, de não conseguir mais viver na precariedade, de não conseguir acessar a cidade de nenhuma forma, pela distância, muitas vezes, também, colocada. E muitas dessas famílias foram encaminhadas para algum outro lugar, para um aluguel social, essas... Então, naquele período em que houve o decreto da desapropriação, após aí uma campanha, né? Que mobilizou não só o movimento da moradia, mas vários outros movimentos, organizações e pessoas, em todo o Brasil, inclusive, né? Hoje, o desfecho dessa história, né? Dessa desapropriação ou do cumprimento da função social daquele prédio, ele é a pauta nacional dos movimentos sociais, né? Então, tudo isso causou uma grande explosão dessa temática, assim, né? Inclusive, com relação à própria imprensa, ou mesmo, a esse sentimento do ocupante, assim, né? Porque muitas pessoas vivem ocupações e não conseguem ainda compreender muito o que que vivenciam, porque é uma coisa tão forte, tão pesada. Quer dizer, nós, depois que fomos despejados em 2006, nós moramos quase seis anos do lado do Inter e fomos despejados pela Copa. Quer dizer, eu vi a casa onde eu vivi ser derrubada pelas máquinas, né? Então, esse sentimento do despejo, ele é algo que só quem passa por esse processo compreende, né? E é algo muito pesado. Quer dizer, tu dorme, tu acorda, sem saber se vai ser no dia seguinte. Quer dizer, naquele período que a gente foi despejar, em 2006, cada vez que a gente dormia, a gente não sabia se no dia seguinte a rua ia estar bloqueada, a polícia ia estar lá embaixo, né? E agora, quanto ao filme? Tua expectativa, assim, tanto lá na Suíça, como depois, agora, em agosto, agora, na metade de agosto, em gramada. Sim. Vai ser quase junto, numa semana, uma, outra semana, outra, seria? Sim, exatamente. Eu vou voltar direto, acho, mal vou parar em casa e vou para a gramada. E estou muito feliz com isso, porque ele nunca foi exibido até agora, só assisti em casa e mostrei para amigos. Então, é a primeira vez que eu vi numa tela. E eu acho que, assim, obviamente, o filme, ele não tem esse poder de mudar concretamente alguma situação, mas a gente faz essas coisas e outros grupos artísticos fazem outras ações para chamar essa atenção social mesmo, né? Então, eu acho que o poder tem esse... o cinema tem esse poder de tu botar numa sala escura, as pessoas assistirem um filme e elas acabarem tendo suas próprias impressões, ideias sobre aquilo, mesmo sem ter ido visitar a Saraí, poder olhar as paredes e ver... Isso está muito legal no filme, tu vê, assim, toda aquela memória que existe no prédio, assim, de várias ocupações, né? Então, poderem pensar sobre o assunto. Então, acho que a arte tem esse poder de, exatamente, causar essa reflexão nas pessoas e, quem sabe, futuramente, nossa sociedade vá mudando o olhar sobre a temática. Até para poder mudar na prática. Exatamente, exatamente. E aí, o filme é isso, assim, a gente espera primeiro passar nesses festivais, fazer um circuito de cinema que causa... dá um certo prestígio para o filme. E aí, passar para todo mundo, assim, passar nas ocupações, passar nas salas de Porto Alegre, fazer diversas exibições para quanto mais gente a gente... para quanto mais pessoas a gente puder mostrar o filme, melhor, assim. Bruno, Ni, muito obrigada pela vinda de vocês aí. Parabéns pelo filme e sucesso. Obrigado. A torcida aqui para que ganhe muitos prêmios e possa realmente levar, né, esse tema para um debate, para uma reflexão melhor e até para soluções, quem sabe. Obrigada mais uma vez e obrigada a você pela sua companhia. Nós lhe desejamos, então, olha, até breve, até a próxima edição, a gente vai indo. Até lá. E aí 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 E aí